É nesse cantinho improvisado que a Maia assiste há mais de oito meses as aulas online. Embora não seja adequado, é o que proporciona maior comodidade para ela. Se as aulas presenciais voltassem hoje, ela já iria, por uma série de motivos que a mãe prioriza. Convivência com os colegas, com os professores, é um diferencial muito grande. A escola da Maia, assim como muitas outras, ainda está se adaptando. Apesar de já autorizado o retorno presencial com 30% da capacidade, na maioria dos colégios isso só deve acontecer mesmo em 2021. A nota técnica da saúde que permite a volta ainda será discutida entre a Secretaria de Educação, Ministério Público e representantes dos pais, alunos e professores. O próximo ano letivo está previsto para começar em 18 de janeiro e vai até 18 de dezembro. E já é certo que ainda não será todo com aulas presenciais. Enquanto durar essa situação de não ser possível 100% dos alunos na escola, então nós vamos ter que conviver com as aulas remotas. A Lara, aluna do segundo ano, já sabe o que quer, mas talvez tenha que revezar no começo com outros coleguinhas. O que ela gosta mesmo é de estudar na escola, né? De estudar presencial. Então ela está sentindo muita falta de ir para a escola. A escolha do método que as aulas serão ministradas será opcional aos pais. O que não é opcional é fazer a matrícula. Toda criança em idade escolar deve estar devidamente matriculada, sob risco de punição dos pais por abandono intelectual. As matrículas na rede estadual de educação começam no próximo dia 16 de dezembro. E boa parte do ano que vem será dedicado a repor conteúdo. As escolas tentem ao máximo, né, cobrar dos alunos aquilo que foi passado e aquilo que não foi passado seja reposicionado.